Tá gravando Eu vou fazer esse precisão aqui Pera aí De lá pra cá Ou ao contrário, tanto faz E... Vai dar merda É, vai dar merda, mas eu vou tentar Ele tem mais ou menos uns 11 passos Não, ele tem 10 passos praticamente Vou marcar Não sei se dá pra ver Tá só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Dá pra considerar 10 por causa da altura Vamos trocar de jogador aqui Que nem o Pedro do Amaral faz 1, 2, 3 e... Aí, beleza, tá gravando Pera aí, deixa eu pegar uma imagem melhor É então, desculpa É, deixa eu pegar uma imagem melhor Sim Eu vou tentar gravar e fazer sem cair pra frente Tá gravando É o seguinte, eu tô aqui com Ian e a gente vai tentar fazer... É a gente não, eu vou tentar, se eu conseguir o Ian vai tentar também Eu vou tentar dar um mortal Ai, caralho, por cima disso aqui, ó Pular por cima disso aqui é de boa Só que eu tenho que tentar dar um mortal aqui, né Aí eu vou pedir pro Ian gravar E sei lá, eu vou tentar aqui gravar Vamos fazer aquela grava de personagem da hora Caralho! Bicho piruleta! Bicho piruleta! Bicho piruleta! Bicho piruleta! Bicho piruleta! Bicho piruleta! Bicho piruleta!